Vamos falar sobre o Ministério das Comunicações que autorizou o serviço de rádio e fusão comunitária em Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. O Ministério das Comunicações autorizou na última sexta-feira, dia 12, três entidades a prestarem o serviço de rádio e fusão comunitária. Elas estão nos municípios de Vertentes, em Pernambuco, Rafael Parente, no Rio Grande do Norte e Ararica, no Rio Grande do Sul. As publicações estão no Diário Oficial da União. As associações contempladas devem iniciar as transmissões em caráter definitivo em até seis meses. A partir desta data, autorização para a operação de caráter provisório ou do licenciamento para o funcionamento da estação, o que ocorre primeiro nas outras para que as rádios comunitárias valem por dez anos, mas não concedem direito de exclusividade. Então está aí o nosso completo do governo.com.br barra m.com. Então para você aí que é da cidade de Vertentes, em Pernambuco, Rafael Parente, no Rio Grande do Norte e Ararica, no Rio Grande do Sul, vai ter aí três rádios comunitárias aí para você que gosta de escutar rádio, tá certo? Nosso completo é do Ministério das Comunicações. Tchau, tchau.